Quando eu cheguei aqui Eu já vejo milagres acontecer Se você está sentindo, levante as mãos, venha receber Quando eu cheguei aqui, eu já pude sentir a glória de Deus A presença marcante do Espírito Santo aqui neste lugar Pelos olhos da fé, eu já vejo milagres acontecer Se você está sentindo, levante as mãos, venha receber Já vejo fogo, fogo, fogo Já vejo fogo de Deus neste lugar Aqui tem glória, glória, glória Está neste fogo, jamais pensa ir embora Já vejo fogo, fogo, fogo Já vejo fogo de Deus neste lugar Aqui tem glória, glória, glória Quem está neste fogo, jamais pensa ir embora Já vejo fogo, fogo, fogo Já vejo fogo, fogo, fogo Já vejo fogo de Deus neste lugar Aqui tem glória, glória, glória Quem está neste fogo, jamais pensa ir embora Já vejo fogo, fogo, fogo Já vejo fogo de Deus neste lugar Aqui tem glória, glória, glória Quem está neste fogo, jamais pensa ir embora Já vejo fogo, fogo, fogo Já vejo fogo, fogo, fogo Já vejo fogo de Deus neste lugar Aqui tem glória, glória, glória Quem está neste fogo, jamais pensa ir embora Aqui tem glória, glória, glória Quem está neste fogo, jamais pensa ir embora Aqui tem glória, 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 glória Quem está neste fogo, jamais pensa ir embora Aqui tem glória, 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 glória Quem está neste fogo, jamais pensa ir embora Aqui tem glória, glória, glória Quem está neste fogo, jamais pensa ir embora